Essa é mais uma característica das guerras daqui pra frente. A informação descentralizada ajuda o defensor. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um curioso fenômeno tem ajudado a Ucrânia nessa guerra. A incapacidade humana de ficar longe de um celular. Por mais que celulares sejam proibidos na linha de frente, por mais que comandantes russos briguem e exijam que os soldados russos não levem celulares para o campo de batalha, a tentação é simplesmente grande demais. Alguns acabam levando. Só pra ligar rapidinho pra mamãe ou pra fazer aquele videozinho maneiro no TikTok? E qual o problema disso? Bem, o problema é óbvio. Todos os exércitos do mundo sabem deste problema. Todos proíbem soldados de usar celular pelo exato mesmo motivo. Um aparelho celular é algo extremamente fácil de você localizar, se você for dono das antenas de celular na região. Quando você liga o seu celular, ele manda um sinal amplo em todas as direções pra dizer que está procurando uma antena. As antenas mais próximas vão responder a esse sinal, e o celular assim consegue calcular a antena melhor pra ele fazer a conexão e começar a usar essa antena. Mas, depois desse primeiro pedido, as antenas mais próximas podem monitorar a posição do celular com muita facilidade, usando triangulação. Havendo três antenas próximas, cada uma delas calculando a distância entre a antena e o celular, eles calculam facilmente onde está o celular. E isso pode ser muito mais preciso até do que o GPS. De fato, quando você usa o GPS do seu celular para ver a sua localização, você está usando três sistemas de posicionamento diferentes. O primeiro é o GPS propriamente dito. GPS, ou Global Positioning System, é um sistema desenvolvido pelo exército americano pra localização precisa de tropas. Uma constelação de satélites emite sinais de rádio bastante precisos a intervalos fixos. As órbitas desses satélites são colocadas em tabelas conhecidas. Então, o seu celular precisa apenas receber essas ondas de rádio pela intensidade e o tempo que leva pra elas chegarem no seu celular. Ele consegue saber exatamente a distância dele de cada um desses satélites. E como ele sabe a órbita do satélite, onde o satélite está, ele consegue calcular com precisão a posição do próprio celular. Esse sistema foi desenvolvido pelo exército americano na década de 1980. Mas, no final dos anos 1990, os Estados Unidos tornaram o sistema público em tempos de paz. É preciso cuidado com isso. Eles se reservam o direito de mudar os sinais e as órbitas dos satélites em tempos de guerra, de forma que você perderia o acesso ao GPS. De qualquer forma, embora esse sistema funcione bem em locais abertos, dentro das cidades e, principalmente, dentro de prédios, é mais complicado. Os sinais dos satélites são refletidos em superfícies de prédios, são atenuados por obstáculos, de forma que se torna muito difícil alguma precisão no GPS, onde eles são, em tese, mais necessários, dentro da cidade, dentro dos prédios. Para ajudar nisso, dois outros sistemas são usados. Primeiro, a triangulação com antenas de operadora, como foi descrito acima. As antenas sabem onde está o seu celular com uma precisão grande e elas enviam essa informação para o seu celular, que, então, complementa isso com a informação do GPS em si. Mas vai além. Você já deve ter visto uma opção no seu celular chamada posicionamento preciso. E você já percebeu que, para ativar tal opção, o seu Wi-Fi precisa estar ligado? Por que isso? Se você está andando na rua, que sentido faz você ligar o Wi-Fi se você não vai conectar com nenhuma antena Wi-Fi? Simples. Os transmissores Wi-Fi também calculam onde eles estão usando triangulação com outros transmissores Wi-Fi. E como são objetos que ficam parados em um mesmo lugar, eles têm todo o tempo do mundo para calcular com extrema precisão onde estão, mesmo que o sinal seja fraco e cheio de problemas. Então, cada transmissor Wi-Fi sabe onde está no mundo. E aí vem a vantagem. O seu celular pode mandar um sinal para os transmissores de Wi-Fi próximos, mesmo que não se conecte com eles, e fica sabendo a posição em relação a esses transmissores Wi-Fi e a posição de cada transmissor Wi-Fi. Então, consegue calcular com facilidade a própria posição, inclusive dentro de prédios. No final, pode ter certeza, a operadora de celular sabe exatamente onde você está a cada momento, onde está o seu celular, pelo menos. Esses dados são sigilosos, estão inclusos no sigilo telefônico no Brasil e, de fato, são extremamente críticos. Imagine uma quadrilha de sequestradores que soubesse onde está o celular de uma potencial vítima a todo momento. Seria um problema extremamente complexo. É um risco enorme. As operadoras de telefonia tomam todo o cuidado do mundo para não vazarem tais dados, ligando o número do celular à posição dele. Mas muitas delas até vendem esses dados de forma anônima. Ou seja, mostram a movimentação de celulares em determinados locais, em determinados percursos, sem identificar explicitamente que números passaram por ali. Esses dados tipicamente omitem os pontos em que o celular fica parado a maior parte do tempo, posto que isso permitiria ligar a pessoa à residência dela ou ao local de trabalho. De qualquer forma, não deixa de ser uma violação de privacidade séria. Governos adoram usar esses dados. Até porque, na visão deles, a sua privacidade meio que não importa. Uma das vezes que isso aconteceu foi durante a pandemia. O então governador João Dória foi o primeiro a fazer uso dessas informações para saber o grau de isolamento das pessoas no estado de São Paulo. Mas depois, todos os demais estados brasileiros acabaram usando os mesmos dados também. As companhias de telefonia passavam apenas a informação sobre o cálculo final já do grau de isolamento naquela região, sem a informação sobre os números de celulares específicos. Ainda assim, algo extremamente invasivo da privacidade das pessoas. Outra ocasião que vimos isso foi no filme Duas Mil Mulas do conservador americano Dinesh de Souza. Ele comprou dados anonimizados das companhias telefônicas que geralmente vendem isso para quem quer vender algum produto ou saber o comportamento de determinados clientes. Ele usou esses dados para identificar as pessoas que, nos dias da votação pelo correio, passaram por ONGs de esquerda e por locais de votação colocando envelopes. Assim, ele chegou ao número de duas mil mulas que teriam sido usadas para depositar tais envelopes supostamente fraudados nos pontos de votação. O ponto importante aqui é que é muito, mas muito fácil para a operadora de telefonia saber onde está um celular ou onde estão um grande número de celulares ou onde estão um grande número de celulares com números da Rússia fazendo homing em sua rede. Lógico, o governo ucraniano usa essas informações para saber exatamente onde estão as tropas russas aquarteladas em território ucraniano e até na linha de frente. Mais que isso, sabendo que determinados números são de determinadas pessoas, por exemplo, generais russos, eles podem saber exatamente onde tais generais estão no campo de batalha. Some a isso a extraordinária capacidade da artilharia ucraniana em responder em poucos segundos a determinação de um alvo e você descobre por que tantos generais russos têm sido mortos nessa guerra. Só ontem, dia 5 de junho, foram dois generais russos mortos. Roman Kutuzov, um general bastante conhecido da tropa, muito estimado pelos soldados russos e o general Roman Berhtnikov, que comandou durante muito tempo as operações russas na Síria. Ambos estavam em comando de tropa na região de Siverodonets e foram abatidos pela artilharia ucraniana. O esquema é extremamente simples. Saber o número do telefone de um general é complicado, não é uma informação pública, mas não é tão difícil assim descobrir. Não precisa de um super serviço secreto para ter essa ligação. Observando, quando esse celular chega em uma posição que pode ser atingida pela artilharia, é só ativar o alvo e pronto. Não é 100% de certeza de acertar, mas a taxa de acertos tem sido excepcional. O mais fantástico desse mecanismo é que ele explora, na verdade, a incapacidade humana de viver sem celular hoje em dia. Todos os exércitos do mundo já proíbem soldados de levarem celulares para a guerra. Exatamente por este motivo. entrega a posição ao inimigo. Você não precisa nem fazer ligação alguma, nem mandar mensagem para ninguém. O mero fato do seu celular estar ligado faz com que ele troque mensagens com as antenas da região e entregue sua posição. Por mais que isso seja proibido, por mais que quem for pego com o celular seja preso e etc. Fala a verdade, você também não levaria? Nem que fosse para deixar desligado só para falar em caso de emergência? Pois é. Celulares viraram praticamente uma obrigatoriedade para humanos. e isso vai mudar a guerra para sempre. E lógico, a vantagem é toda de quem é invadido, porque eles são quem tem as antenas, quem tem os backbones de dados, quem podem colher essas informações. Certamente os soldados ucranianos cometem o mesmo pecado, também usam celulares tal como os russos, por mais que isso seja proibido também para eles. Mas os russos não conseguem obter esses dados. Mais uma forma como a informação descentralizada e distribuída, a tecnologia moderna, está mudando os conflitos e tornando-os cada vez mais caro o uso da força bruta. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br barra Visão Libertária, tudo junto sem acento. Ou clique no link da descrição. Até a próxima! Tchau!